Isso é um assunto federal, né Paulo? Um assunto que, na verdade, polêmico, não descartável, mas jogar pedra na água. Vamos falar sobre outro assunto seríssimo que está repercutindo também em Brasília, que é a questão da lei das fake news. E agora veio uma proposta da OAB Nacional de criar uma entidade, logo depois da aprovação da lei das fake news, para controlar os conteúdos de redes sociais. Esse é um tema para o comentário do Paulo. E esse é o calcanhar de Aquiles, né? Quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? Exatamente. Esse é um dos entraves, um dos entraves importantes. Um órgão regulador é um dos pontos mais polêmicos desta lei. Quem vai determinar o que é certo ou errado nesse Brasil varonil? Brasil multifacetado. Quem, de forma isenta, irá fiscalizar e controlar o conteúdo das redes sociais? Interferências ideológicas ou até mesmo partidárias. A origem da proposta apresentada neste final de semana para o relator do projeto de lei, deputado Orlando Silva, já levanta alguns, digamos, desconfortos. Partiu da Comissão Especial de Direito Digital da OAB, que é presidida pela advogada Laura Schertel Mendes. Ela é filha do ministro Gilmar Mendes. Será que ela consideraria descabidas as manifestações do pai togado, dizendo que Curitiba tem o germe do fascismo ao tentar atingir a Lava Jato? Ele acabou, na verdade, ofendendo toda uma população. E, na verdade, não deveria nem se manifestar dessa forma, já que é um supremo togado. Hoje, por sinal, os togados supremos estão usando, no âmbito do STF, medidas que consideraram condenáveis ao ponto de colocarem o juiz Sérgio Moro em suspeição. Agora pode? Mas isso, digamos, isso é um outro assunto que eu acabei misturando aqui. A proposta da OAB é formar um órgão com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de profissionais da Anatel, do Cade e da própria OAB. OAB que está devendo muito para o cidadão brasileiro. OAB que se desviou e se omitiu. O Brasil não é exceção. Em vários países, a regulamentação das redes sociais está sendo debatida de forma exaustiva, mas focada nos discursos de ódio, nas mensagens preconceituosas e criminosas, e não em opiniões e posições rompendo com a liberdade de expressão. As redes sociais não podem ser de ninguém. Por isso uma regulamentação e não um controle. Fica visível essa interferência direta ao ouvir, de repente, o ministro Alexandre de Moraes que uma regulamentação se faz urgente, pois no ano que vem tem eleições. Ou seja, uma lei que garanta a punição de um lado, favorecendo o outro, como ficou latente nas eleições passadas, onde um pode acusar e o outro tem que se calar, onde termos são proibidos, embora reais. Mentira prevalece descaradamente até hoje, nesse ambiente promíscuo de palanque eleitoral, prometendo o inalcançável, enganando e manipulando. No momento em que esse produto se transformar, esse projeto, melhor dizendo, se transformar na proteção das pessoas, e não na garantia do poder, pelo silêncio da verdade, certamente terá o endosso popular. E o apoio total? Está faltando consenso em defesa do Brasil e sua população, e não consenso na garantia do poder.